Olha só campeões, no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui uma seleção para vocês de 5 moedas pequenininhas, meus amigos, que já estão valendo mais de 500 reais. É, se você tem moedas pequenininhas que podem estar dentro de livros, cadernos, cofres, gavetinhas, saiba que essa seleção aqui que eu fiz, meus amigos, você pode ter uma moeda muito, mas muito rara guardada aí. Curte esse assunto no Mismático, Moedas Antigas do Brasil, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e bora para o vídeo de hoje que está top, ok? Salve campeões, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, olha só galerinha, a nossa seleção hoje é para falar de 5 moedas do Brasil que já estão partindo de 500 reais, ok? Essas moedas hoje elas valem pelo menos 500 reais, então se você estiver aí, só que hoje o nosso critério, a gente vai falar hoje sobre isso aqui, moedas pequenininhas do Brasil. Estou aqui com esses dois, duas caixas aqui de vidro, né gente, olha só, cheia de moeda antiga. Quem é que não está nessa situação aí, né gente, que nem eu aqui, estou rico, galera, estou ricão. Mas hoje eu quero falar, gente, dessas pequenininhas aqui, ó, dessas moedas aqui que ninguém dá nada, né gente, olha aqui, tem muita gente que tem dentro de casa, essas pequenininhas aqui, ó, muita gente tem dentro de casa aí, ó, e não sabem do potencial que elas podem ter. Olha só, tudo pequeno, tudo pequenininho, de valor. E aí eu resolvi fazer uma seleção dessas 5 moedas que podem ser muito raras, que você pode ter aí nesse exato momento, olha só, tudo pequenininho. E a primeira, meus amigos, que se você tiver, é bem rara, eu já considero rara, é a famosa 5 centavos pescador de 1990. Olha só essa moeda, ela já é, meus queridos, considerada R1 de raridade, ok? E hoje, uma moeda do pescador, galerinha, ela está valendo pelo menos MBC 500 reais, ok? Você não vai achar uma moeda do pescador por 300, 200 reais, a galerinha já está vendendo acima de 500 reais, ok? Flor de Cunho, 1.200 a 1.300 reais fácil. Uma moeda do pescador hoje, certificada de 5 centavos de 1990, hoje está passando de 1.700 a 1.800 reais. Existem modelos catalogados pela NGC, gente, e pela PCGS, que já estão valendo mais de 3.500 reais dessa moeda aí, ó. 5 centavos pescador no ano de 1990. Eu esqueci de falar da tiragem, né, gente? Tiragem muito baixa, de apenas 934 mil cópias, ok? Então, verifique aí suas gavetinhas, seus cofres antigos, ó, suas moedas antigas, porque com certeza você deve ter a moeda do pescador aí guardada. Não confundem, gente, é 1.990 a data, não é 89, é de 89 é totalmente comum, ok? Bora aqui para a nossa segunda moeda pequenininha, rara de hoje. Saímos do período cruzeiro do Brasil e vamos lá para o período republicano, república velha, galera, onde na data de 1931 foi produzida a famosa 50 réis. Essa belezinha aí, gente, muito, mas muito rara, que teve uma tiragem de apenas 20 mil unidades. Essa aí é a famosa 50 réis de 1931. Galera, é o seguinte, lá no Livro Bentes ela é nível escassa, eu, claro, né, gente, já considero ela nível rara, é uma moeda muito difícil de você ver sendo vendidas em leilões, sendo vendidas em grupos de WhatsApp, Facebook. Essa moeda aí, ela está muito valorizada no mercado numismático. Hoje, um modelo MBC, você não vai encontrar por menos de 500 reais, ok, gente? Soberba, acima de 600 e flor de cunho, 900 reais, ok? Existem modelos certificados aí, dessa belezinha aí, que tem apenas 17 milímetros de tamanho, que já estão passando de 1.800 reais. Galera, confiram aí, essas moedas de 50 reais existem em várias datas e essa data aí de 1931, ela é muito valorizada no mercado numismático, ok? É uma série que tem algumas moedas muito, mas muito raras. Fiquem atentos nessas peças aí de 50 reais, ok? Inclusive, acessem nossa playlist, viu, gente? Nossa playlist aí traz vídeos de todas as moedas de todos os períodos do Brasil. E essa de 50 reais aí, ela está muito, mas muito cotada, ok? Segunda moeda, 50 reais, 1.931. Bora aqui, gente, para a nossa terceira moeda pequenininha, que já está valendo acima de 500 reais e pouca gente sabe disso. Bora lá! A nossa terceira moedinha, meus amigos, que também é muito pequena, olha só, gente, o critério que eu estou adotando para fazer esse vídeo aqui são moedas que têm um tamanho abaixo de 18 milímetros, ou seja, moedas muito pequenas, né, galerinha? Que com certeza devem estar aí escondidinhas aí na sua casa, né, gente? E você, vai que você tem aí, né? A terceira peça que a gente vai falar agora é a famosa 20 réis, olha só, gente, 20 réis no ano de 1918. Galera, das 5, essa aí é a mais fácil, beleza? De novo, 20 réis, 1918. Eu já vi alguns modelos sendo vendidos em rede social, viu, gente? E essa moeda se valorizou demais no mercado numismático, sabe por quê? Ela tem uma tiragem até interessante, viu, gente? 372 mil unidades, o que propicia você até encontrar, né, com uma certa facilidade, mas ela se valorizou muito. MBC no Livro Bente, gente, ela está valendo apenas 20 reais, mas desconsidere isso totalmente, viu, gente? É uma moeda hoje que você não acha por menos de 100, 150 reais, ok? Ela está muito cotada, ok? Soberba é bem mais complicado de você achar, 300 a 350 reais. E flor de cunho, com certeza, já passa de 500 reais, ok? É uma moeda pequena, é uma moeda que é difícil de você encontrar, viu, gente? Então, veja aí, essa série de 20 réis da República Velha do Brasil é uma série que teve poucas datas, né? Algumas datas são muito raras e já outras datas são até comuns. Ok? Essa belezinha aí, certificada, já está passando da casa aí dos 900 reais, ok? Então, é uma moeda aí acessível que, se você tiver, com certeza, alguém vai comprar. Belezinha? Garim, pensou as moedas? Bora aqui para a nossa penúltima moeda de hoje pequenininha. Bora lá, galera. E, campeões, a nossa penúltima moeda de hoje não tem como a gente não falar das moedas da série Cruzados, meus amigos. E lá nessa série Cruzados tem uma peça que é muito pequenininha, que está valendo uma nota. É a famosa 100 réis ou um tostão, né, gente? De 1937. Gente, eu peguei essa data aí porque é a data mais comum, é a data mais acessível, é a data que eu mais vejo aí sendo vendidas em leilões, sendo vendidas aí pela galera em Facebook, em rede social, viu? Porque é uma moeda que teve uma tiragem de, olha só o que eu vou dizer aqui para vocês, 9.562 unidades. Ou seja, uma tiragem muito, mas muito baixa, ok? Fiquem ligados, gente. Olha o que eu vou dizer aqui para vocês. Todas as datas dessa série aí, cruzados de 100 réis, são ultra raras. Todas as datas, ok, gente? Fiquem muito ligados se você tem essas peças aí. Esse modelo aí, de 100 réis de 37, hoje, é... MBC, você vai encontrar isso por cerca de 400 reais, gente. MBC, 400 a 500 reais. Soberba, 900 a 1.000 reais. E flor de cunho, já passa, claro, né, gente? De 5.000, 4.000 reais. São moedas que quem tem, geralmente certifica, quem tem, geralmente vende por altíssimos valores. As moedas da série cruzado do Brasil, a série, né, gente, que substituiu os patacões, são moedas com todas elas com baixa tiragem. Todas elas são muito raras. Então, sempre quando eu trago aqui vídeos dessas moedas da série cruzado, eu sempre alerto que se você tiver muita moeda de prata antiga do Brasil aí, como essa aí de 100 réis, saiba que essas moedas aí são muito procuradas por colecionadores. Ok? E bora aqui para a nossa última moedinha pequenininha, muito rara de hoje. Bora lá. Meus amigos, para fechar, gente, não tem como não falar com vocês sobre outra moeda de prata que é muito valorizada no mercado, no Mismat. Inclusive, um desses modelos aqui estava sendo vendido lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, acesse nosso grupo do WhatsApp e entre no nosso grupo do WhatsApp, né, se você curte esse assunto, moeda antiga do Brasil. Se você é colecionador, se você não é colecionador, mas tem interesse em saber mais sobre isso, né? O link sempre eu deixo. Pablo, como é que eu faço para entrar no teu grupo? Gente, o link eu deixo sempre durante a estreia do nosso vídeo. O Pablo quer a estreia a partir de 5 e 10 da tarde. 5 e 10 da tarde a gente está todo dia ao vivo. E aí eu disponibilizo um link que você vai acessar esse link e vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Gente, nossa quinta moeda de hoje são as famosas 40 réis ou 2 vinténs de prata. Essas peças aí que foram produzidas em 3 casas de cunhagem, gente. Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Eu não vou aqui citar nenhuma data, sabe por quê? Porque todas são raras. Gente, todas as moedas de 40 réis do período colonial do Brasil de prata, né, prata pura, são raras, ok? Então, se você tiver um aí, meu amigo, você tem pelo menos hoje, você tem hoje pelo menos 1.500 a 2.000 reais, ok? Essas moedas aí, elas podem alcançar até 50.000 reais fácil. É uma das moedas pequenininhas do Brasil. Ela tem apenas 16 milímetros de tamanho. Gente, ela é desse tamanzinho aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar aqui uma moeda pequenininha. Deixa eu caçar aqui, gente, ó. Ela é menor que isso aqui, gente, ó. Ah, não, aqui caiu muito pequenininha, ó. Olha só, essa aqui é pequena, gente. Ela é o dobro, ela é a metade dessa aqui, ó. Ela é bem pequenininha, gente. Muito pequena, muito pequenininha. Então, gente, só resta vocês garimparem suas moedas, ok? E vê aí se você tem algumas dessas peças aqui da nossa seleção de hoje. Curtiu essa seleção? Já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, galerinha. Forte abraço, fique com Deus, valeu, fui! Tchau! 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 Obrigado.